Antes de nós começarmos a reunião de hoje, eu vou ler para vocês um trecho de uma oração que me impressionou muito. Eu acho que nos dias que nós estamos vivendo, nós todos temos que pensar muito nessas palavras. Senhor, estavam em volta de Ti cinco mil homens cansados e esfomeados e lhes deste pão e peixe. Senhor, há agora em torno de Ti mais de um bilhão de esfomeados e maltrapírios e não sabemos como socorrê-los. Nosso próximo mais próximo é toda a humanidade sofredora. Senhor, faz que não amemos somente com palavras. Mas, eu, senhor, que fiz eu para que esses infelizes se tornem homens. Senhor, desperta a consciência dos que se julgam civilizados. Está demorando? Você está ansiosa? Isso aqui é o quê? Quanto tempo eu espero por esse momento? Prepare-se para uma decepção. Por quê? Por quê? O edifício trazê-lo. Ele estava se preparando para sair. Aproxime-se, Alexandre. Aproxime-se, Alexandre. O jantar estava... Hum, uma delícia, verdade mesmo. Vai sair, André? Vou, mamãe, com o meu marido. Que bom, não tô gostando de ver isso mesmo. Nós vamos sair, senhora Guilmar, e não temos hora pra voltar. Ah, não tem problema. Por favor, não se preocupem comigo. Eu e a Francisca vamos jogar um pouquinho, não é, Francisca? É. Adoram a tranca. Que bom, faz tempo que a gente não faz um joguinho. Verdade, verdade. Pronto, leva pra lá. Tô gostando de ver, mamãe. O que foi? Como nos velhos tempos. O que é? Você tá maravilhosa. Ah, tá me bajulando. Eu vou buscar o baralho lá no meu quarto. Você tá entendendo alguma coisa? Nada. De vez em quando a dona Guilmar volta a ser o que era. Ela já fez isso com você outras vezes, Francisca? É, uma pulsão de vezes. Que coisa incrível. Mãe, então vamos embora logo antes que ela mude de ideia. Vou chamar o elevador. Agora eu vou pegar a minha bolsa. Dona Andressa. Oi. Quando a senhora estiver com o doutor Alberto, pergunta a opinião dele sobre tudo isso. Deve achar que a minha mãe não tá batendo bem na cabeça, Ceci. Dona Andressa. Fala, Francisca. A coisa é mais séria. Fala com ele, fala. Tem tempo que eu tô te procurando. Muita coisa pra gente conversar. Você me traiu. Por causa dele. Ele é o meu amor. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Meus inimigos. Ele, o Theo e o Raul. Ele, o Theo e o Raul. E se tu não acabou, eu fico longe. O ódio, o rancor. É claro. É só. Dinah, volte, Otávio. Mas ela foi, entra. Deixe. Tô gostando. Tá me olhando por quê? Posso saber? Tô aqui pensando que nem tua filha tá te aguentando mais. Raul, por que você não vai procurar a sua turma de vez em quando e me deixa um pouco em paz? Eu já tenho coisa demais na minha cabeça, sabia? Peraí, 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 gente. Eu não tô acreditando, sabia? O que tá acontecendo com vocês? É. O que que está acontecendo com esta casa? Hein? O que que houve? Deus do céu, isso aqui sempre foi tão... Foi tão bom, amor. O clima nessa casa sempre foi tão... Sempre, Theo. Tá. Tudo bem, Raul. Eu tinha as minhas briguinhas com a Dinah. Mas isso nunca atingiu a união de vocês. Né? Sabe qual o problema, Estelo? Você tem que aprender a ser mais tolerante. Eu? E você precisa aprender a controlar melhor a sua vida particular. A sua mulher, por exemplo. Eu vou acabar dando razão pra dona Guilmar, sabia? Theo? Theo, você tá sentindo alguma coisa? Ah, meu Deus. Eu consertei. Mamãe, vamos lá pro quarto. Ela passou por mim, eu estive com ela. Eu estive com ela. Ela quem? A Dinah. A Dinah. Que mania, eu queria ficar lá na sala. Theo, não está se sentindo bem. Fica aqui. Mas eu posso ajudar, mas é mais um motivo pra eu ficar lá. Senta, mamãe, por favor. Não tem nada pra ajudar. Eu estou sério. Você não furra pra sentar que eu não quero. Você não manda em mim, que mania. Mando sim. Mando, eu quero que você fique aqui, senão eu vou trancar aquela porta e vou ficar com a chave comigo. Olha, você não vai trancar nada. Onde é que você se viu uma coisa dessas? Mamãe, eu tô falando sério. Pelo menos uma vez na vida você pode me obedecer? Ah, não. Mamãe, eu quero que você fique aqui. Eu não estou brincando. Se precisar brigar com você, eu brigo. Enlouqueceu. Ainda bem que você veio, Alberto. Eu não sei lidar com ele, como ele fica assim. Eu te vi com ela. Eu te vi com ela. A Dinan esteve comigo. Ela está melhor do que eu. Ela tinha que estar melhor do que você. Aquele desgraçado. Aquele desgraçado. Ele manda fazer o vestido de noiva. Não! Eu não vou permitir isso. Ela não vai vestir aquilo. Alessandra, por que você não aparece como das outras vezes? Você sabe que eu posso ver você, Alessandra. Alessandra, afasta-se do Theo. Ela não vai vestir aquele vestido. Eu não vou permitir. O que eles estão pensando? Ei! Eles ficam felizes. Felizes. E eu fico aqui, atormentado. Você está atormentado por qualquer, Alessandra. Abandone o Theo. Eu incansável, doutor Alberto. Ei! Onde é que vai parar de lutar contra mim? Eu não estou lutando contra você, Alessandra. Eu estou lutando a seu favor. Eu não estou lutando contra você, Alessandra. Eu não estou lutando contra você, Alessandra. Eu não estou lutando contra você, Alessandra. Você não me segura, que eu não gosto de me segure. Theo, 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 seta-se. Mamãe, é sério. Eu quero você ficar lá dentro. Não me obriga a brigar com você, por favor. Calma, 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 calma. Ai. Não já passou. Está melhor, Theo. Estou. Eu tive uma crise. Faz um favor, Estela. Pega um pouco de água com açúcar, por favor. Eu vou pegar. Se foi uma daquelas crises que você tinha de vez em quando, eu posso muito bem ficar aqui com você. Depois da morte da Diná, meu filho, eu aguento qualquer coisa. Está se sentindo melhor, vai, Bebe. E a Pathy? A Patrícia está brincando lá embaixo. Nem te preocupa. O que eu disse dessa vez? As mesmas coisas de sempre. Alberto. Eu vou acabar acreditando em você. Pai, estou com a cara tão ruim. Melhor essa cara para todo mundo tão bem. Não dá, Andressa. Você quer o quê? Que eu finja que eu estou me sentindo bem? Que eu estou curtindo essa festinha? Eu estou chegando no meu limite. No meu limite. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Calma. Calma. Vamos sentar aqui. Calma, tá? Vai lá. Vai lá. Catuca a fera. Vai. Fala da maratona. Margarita. Vem pra cá. Vem pra cá. Senta aqui. Senta. Senta aqui. Isso. Senta. Andressa. Amanhã vai começar a maratona. Eu tenho certeza que você e o Antônio vão fazer muito bonito. Eu e o Raul vamos ficar aplaudindo. Não vou aplaudir porcaria nenhuma. Por uma razão muito simples. A minha mulher não vai a lugar nenhum. Não vai arriscar o pescoço. A minha mulher... A sua mulher, você tem dó. Mãe, pelo amor de Deus. Mamãe, não provoca. Por favor, mamãe. Lá está pronto. Nós estamos falando mais nada. É melhor não falar nada mesmo. Tato. Será que eu posso mandar servir o jantar? Estou com a menor fome. Você. Para falar a verdade? Uhum. Eu estou cansada. Aquela piscina me relaxou tanto que eu estou morrendo de sono. Sabe então o que eu acho que a gente podia fazer? Uhum. A gente podia subir lá para o quarto e dormir um pouquinho. Uhum. Tato. Eu acho melhor não. Qual é a glória? Oi, Dudu. Oi, Dudu. Tá aqui, Tato. Tá aqui, Tato. Tá aqui, Tato. Tá aqui, Tato. Vixe, você está com a gente ruim na hora. Eu estava na festa de um casamento, que não teve casamento. Falei uma confusão. Oi, Tato. Glória, você vai aprender a não se meter mais na vida dos outros. Você está despedida. Não, não vai embora, cara. Você manda aqui, sou eu. Peraí, Tato. O que é isso? A glória não é empregada, não. Ela faz parte da sua família, tá? Paciência tem limite. E a minha já chegou no fim. Falei do pai, essa casa está uma zona mesmo. O que é isso, Tato? Você está falando do Nori? O Nori é filho do Okida. Ele brinca com seu irmão o dia inteiro, Tato. Você não pode estar falando sério. Vou falar com o doutor Alberto. Quem manda aqui sou eu. Ô, Tato, não é assim, não. Eu não vou embora daqui não, filho. Ah, vai. Vai sim. Tato, eu acho que você não leu o testamento todo. Lá diz que essa casa é de vocês, mas que eu posso morar nela enquanto eu viver. Eu só saio daqui quando eu quiser. Quanto é que você quer pra sair daqui? Eu não preciso do teu dinheiro. Muito bem. Você escolheu. Depois não reclama. Tato, eu não acredito nisso que você está fazendo. Vai daqui. Não se mete, tá? Ah, é? Ah, então você vai vir. Primeiro você. Vai embora, Tato. Você não tem nada que está aqui. Você está se metendo em uma família que não é sua, tá legal? Vai embora rápido. Tato. Vai chegar perto de mim, eu vou te bater. Ah, vai me bater? Então me vai, porque eu não tenho medo de você mais, Tato. E eu vou fazer uma coisa com você que o seu pai fazia. Se você não fazia, você vai se lembrar agora, tá legal? Vai se lembrar. Vai, porra. Vai, porra. Agora eu vou fazer o que eu vou fazer. Para, porra. Agora, entra aí. Para, Tato. Não, agora entra, Tato. Não para nada. Pera aí, pera aí. Para. Entra. Pera. Agora você vai aí. Vai sim, Tato. Para com isso. Não, vai tomar banho, sim. Empurra com a cabeça. Você está fazendo besteira demais. Será que você não está vendo, Tato? Olha, eu vou sair daqui. Presta atenção. Eu só vou sair daqui quando você se acalmar. Descer lá embaixo. Pedir desculpas para a glória, tá legal? Isso está gelado. Ninguém te aguenta mais, Tato. Que saco. Agora chega, tá? Chega. Que parabéns. Tato. Tato. Tati. Tato. 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 Os cavaleiros heróis vem no furo. Os cavaleiros heróis dos rodeios traçoeiros devem entrar na pista. Com uma salva de palmas desse povo bonitinho, querido, muito demais. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Você não desiste, doutor Eu sabia que você estava aqui, Alessandro Tato está se destruindo Só falta uma coisa para eu saborear essa vitória O que? A vinda do Otávio Jordão É isso É isso que eu quero que ele veja Ele vai enfrentar você Se dane Vai sim Alessandro, pensa um pouco Ainda há tempo, os espíritos de luz estão querendo ajudar você Não quero ajuda de ninguém Fui condenada por causa do pai dele Deze anos Apodrecer naquela cadeia Não foi o Otávio que te acusou Ela fez tudo para me condenar Tudo? Só por causa daquele trouxa do Valdomiro O homem era amigo do Otávio Ele tinha que fazer o que fez Que se dane Eu vou ferrar com ele Alessandro, vocês dois estão mortos Vocês passaram para o outro plano As paixões da terra se acabaram Se você não se intrometesse tanto Eu já teria conseguido muito mais Sabe uma coisa? Eu tô ficando cheio Eu tô de saco cheio da tua teimosia Cheio! A única maneira que eu tenho de ajudar você É impedir que você continue destruindo a vida dos seus irmãos Não vai conseguir, cara A força da oração tem mais poder Fê, vou lhe dar um bote de surpresa Tá legal? Eu não devia ter avisado, mas... Te prepara, malandra Essa noite você vai ter muito trabalho Com quem? Com o Theo Luciano, você não pode continuar fazendo isso Você não pode continuar Doutor Alberto O que é que tá acontecendo aqui? Nada, Glória Reze Reze muito Eu tenho rezado Mas parece que não tá adiantando Vai adiantar Vai adiantar Sim, vai adiantar Vem cá, Paty Papai vai te mostrar Como é que você tira o dinheiro da marca Opa! Aqui Passa com o papai, vem Ei, abre Olha aqui, ó Não pode mexer aqui Papai primeiro vai botar o cartão aqui Espera aí, calma Ó O dinheiro saiu Ih, é que legal Saiu o dinheiro Vem, Paty Senão a gente vai chegar atrasado na apresentação da Andressa E o primeiro prêmio, o grande, primeiro prêmio, o grande campeão É ele, o nosso grande amigo Tonho Rei do Gado Levou o prêmio para a Fazenda Magtube Companhia de Rodeio Arthur Muniz Neto De propriedade, a dona Gilmar Muniz Alô, dona Gilmar Levou o prêmio para casa, apaixonado por demais Eu gostaria de dedicar esse prêmio A rainha do gado Andressa Muniz Da Companhia de Rodeio Arthur Muniz Neto Ai, filha, nós conseguimos, nós conseguimos Toda essa gente que está aplaudindo o seu pai Alexandre O que você está fazendo aqui? E você? Me deixaram vir Eu não preciso pedir para ninguém Eu venho a hora que eu quiser O teu amiguinho? Não veio? Está com os filhos Não diga Hoje é um dia maravilhoso para mim Aonde encontra-me? Sou a Estela que não me vê, não me escuta Isso é ótimo Não é, não Eu queria falar com ela Eu tenho certeza que o senhor Alberto estivesse aqui Aquele mala Não aguento mais olhar para a cara desse homem na minha frente O que você está fazendo aqui? Você veio ver a mamãe? Não Não Ele Deu a raiz Mélio, ai meu Deus, tá acontecendo umas coisas tão estranhas. Que tal se a gente tentasse um outro médico? Eu te falei que não vai adiantar nada. O problema do nosso filho não é esse. Para com isso, Josefa. Você não quer um jovem? Você sabe que eu não acredito nisso, mas... Eu sei que parece impossível, Elio, mas é a pura verdade. Um morto conseguiria atingir uma pessoa viva. Não dá para entender isso, não. Josefa, você está esgotada. Por que nós não saímos e vamos comer alguma coisa, hein? Vou não, Elio. Eu não vou deixar o teu sozinho assim, não. Vai, vai sim. Eu fico com ele, ele está dormindo. A Beatriz também ainda não chegou. Vai sossegada, anda, vai. Não vou não, Estela. Não adianta que eu não vou sair daqui. Não tem jeito. Deixe-me em paz. Ele está sofrendo demais. Ainda é pouco. Você não viu nada. Você não pode fazer isso. Te mete de nada. Alexandre, você não pode imaginar o lugar maravilhoso onde eu estou. Sabe por quê? Porque você está vivendo no inferno. Convivo com a escória da terra. A minha toma é aquela. Não é, não. Basta você querer evoluir. Eu quero me vingar. Essa sensação de vingança me deixa... me deixa mais poderoso. Fala assim. Nós estamos em caminhos opostos. Não, não estamos, não. Eu quero você do meu lado. Junto com a Tave. Dele eu já me vinguei. O que você fez? Com ele nada. Contato? Dudu? Fala que eu estou te perguntando. Quer um conselho? Não te mete comigo. Eu não quero lutar contra você. Você não sabe o que você está fazendo. Você está atrasando toda a tua evolução. Eu não quero lutar contra você. Eu não quero lutar contra você.